Música Ai que maravilha, vou ler um pouquinho, vou ler um pouquinho, ai que beleza Escuro, vou pegar essa lâmpada Ai muito bom, agora sim, agora eu vou ler, agora eu vou ler um pouquinho Meu óculos, eu preciso pegar meu óculos, cadê o óculos, onde é que é que tá o óculos que eu fui? Aqui Pronto, agora eu peguei o óculos, vai ficar bom, agora dá pra ler, agora vai dar pra ler o meu Esqueci o café, deixa eu pegar o café, ai meu Deus do céu Pronto, peguei o café, agora vai dar tempo, agora eu vou Uh, agora eu vou ler um bocadinho, eu vou ler um bocadinho Ih, eu não olho e conto a história, depois eu leio Vocês estão bons Olha, não é que acabou meu cafézinho? Pequena essa xícara, né? Olha, muito obrigada minha porcaria, que deixa eu vir aqui contar a história pra vocês, os meus causos, né? Hoje vou contar pra vocês uma história Assim, dum, moço, que tava com um pobre, ai que pobre ele tava Ele vivia numa casa que tinha só dois cômodos E morava ele, a esposa, a mãezinha dele e dois filhos Cinco pessoas moravam nesses dois cômodos Você acha que era apertado? Ele também achava E aí, ele foi conversar com um véio sábio Já falei pra você que os véio é tudo sábio, né? Guarda um monte de coisa no baú, né? Então, ele foi conversar com um véio sábio E o véio falou assim Tem problema não, tem problema nenhum Você vai fazer uma coisa que é tiro e queda Ai, fale, pode falar Nota bem aí na sua cachola Você vai buscar no seu vizinho Cinco galinhas Uma pra cada membro da família E vai botar dentro de casa Isso aí é o que? É simpatia, é? É Você vai ver Busca as cinco galinhas e bota dentro de casa E o rapaz fez isso Botou as cinco galinhas dentro de casa A esposa dele queria bater nele E disse, meu Deus, o que você tá fazendo? Que eu não cabrei nós? Não, o sábio falou pra eu fazer assim Eu vou fazer Tá bom Mas no dia seguinte ele voltou lá Falar com o sábio Olha, as galinhas dormiram em cima de nós Não tá dando certo isso O sábio falou Não se preocupe Você vai no outro vizinho Vai emprestar do outro vizinho Duas cabritas E vai botar dentro de casa Ah Vai, faz o que eu tô lhe falando Simpatia esquisita, né? E foi lá, pediu emprestado E botou as duas cabras Menino Aqui foi a confusão E era as galinhas Cococó E era as cabra béia E as galinhas Cococó E as cabra béia E a mulher Ah, meu Deus, vou ficar louca Bom No dia seguinte Voltou ele lá com o sábio Olha, tá dando certo isso não Carma, carma Nós não terminamos ainda O meu vizinho aqui Tem uma vaca leiteira E dois galos de briga Você vai emprestar A vaca leiteira E os dois galos de briga Vai botar dentro da sua casa também E olha Volta daqui três dias só Não quero ver você aqui amanhã não Minha mulher vai me matar Não faz mal Eu vou fazer o que o sábio mandou Afinal, ele é sábio Eu que não sou E pegou emprestado A vaquinha leiteira E os dois galos de briga Menino E naquela casa Era um cococó Mê Mú Cocó Mê Mú Cocó E a mulher Eu tô ficando louca E as crianças riam Brincavam e choravam E a mãezinha dela Sentada no canto Só ria No primeiro dia Foi uma loucura No segundo dia Pior No terceiro dia Eles iam enlouquecer Mas no terceiro dia O rapaz podia voltar Falar com o sábio E voltou E o sábio disse Muito bem Nós tudo lá Bem aconchegado E o sábio falou E o sábio falou Parecia pequena Mas você viu Que podia ficar menor Então você agradece As coisas que você tem Viu? Foi isso que o sábio Ensinou pro rapaz Você entendeu? Tem alguma coisa assim Que você acha Que é pequena demais Da conta? Ou grande demais Da conta? Sabia Que a nossa Ideia das coisas Muda Conforme a gente olha Quando a casa Tava cheia de bicho Ela tava muito menor E sem os bichos A casa tava aconchegante Não é verdade? Espero que você tenha gostado Dessa historinha também E que você curta E comenta E compartilha Viu? E visita o site Da minha bordaria E um beijo Da Valena Pra você